Agora o Balanço Geral te mostra uma iniciativa bem legal, gente, para ajudar crianças carentes aqui de Itajaí. Alunos podem enviar cartas para receber presentes, mas esse projeto só vai dar certo com as doações da comunidade, a sua doação. Veja só. Os filhos da dona Melri já fizeram as cartinhas e trouxeram até a escola Melvin Jones, no bairro Cordeiros. Mas além deles, muitas outras crianças também já fizeram seus pedidos que aguardam por padrinhos. No caso da dona de casa, o fim de ano é uma data em que a necessidade aumenta. Nossa, vai ser muito bom para apanhar alguma coisa na mesa, um presente para as crianças. Nossa, eles ficam muito alegres e com pouco que as pessoas ajudam, eles já ficam muito alegres. Aqui na entrada da escola está essa árvore com algumas cartinhas que foram colocadas para que as pessoas possam vir e retirar e assim contribuir com a comunidade. Bom, já que eu estou aqui, vamos ver essa daqui, olha. Essa daqui é da Júlia Oliveira Santos. Oi, Papai Noel. Quero uma bicicleta para dar uma volta com a minha mãe querida. São várias as solicitações que você aqui de Itajaí região podem colaborar para fazer o Natal de uma criança mais feliz. É um projeto do seu Joaquim, que são os Anjos do Bem, que é o Natal da Criança Feliz, que eu admiro muito esse projeto dele. Eu lendo a cartinha, a criança pedia, não queria presente, ela queria um sacolão, uma caixa de leite e uma ceia de Natal. A ideia partiu dele e foi por uma união de forças. De um lado, a escola que abriu as portas para a iniciativa e de outro, o grupo de voluntários da Associação Anjos do Bem. E nessa época de Natal eu acredito que todos ficam mais sensíveis, né? E a gente teve essa ideia de que a gente pudesse abraçar muito mais pessoas, mais crianças através dessas cartinhas. E assim, o que mais me emocionou e me chamou atenção são muitas crianças pedindo alimento para seus pais. Quem quiser colaborar e adotar uma carta na intenção de presentear alguma criança, em Itajaí, há pontos para a retirada. As pessoas podem deixar essas cartinhas no Instituto Poli, ali no bairro da Murta. Também podem deixar comigo, na minha casa, aqueles que me conhecem. Aqui no Colégio Melvin e também em duas clínicas, a Clínicas Hospi, que fica no Cidade Nova e no Santa Regina. Que lindo demais! Parabéns por essa iniciativa e muitas crianças já estão recebendo os presentes. E você que é empresário, você da nossa região, pode ir lá, pegue a cartinha, leia. Gente, crianças pedindo alimento, sabe o que é isso? Alimento, a restrição alimentar em casa. Os pais com muita dificuldade financeira, muitas vezes, a criança tem vontade de comer algo diferente. Comer um chocolate agora no fim de ano. E o pai, eu fico pensando, o pai e a mãe, que não tem condição financeira de dar algo para os filhos diferente. E muitas vezes as crianças ganham e compartilham na escola. Ai, ganhei isso no meu pai, ganhei um presente, ganhei um brinquedo, ganhei chocolate. E os outros ficam só na vontade. Isso é frustrante para a criança, não é? E aí, alguns com tantos e outros com tão pouco. Então, se você tem condições, colabore, ajude.